Salve, meus amigos, é o nosso canal do Atlético de Colômbio, meu nome é Igor, meu nome é Andrei, jogasse um grande jogo, rivalidade histórica aí, lembra daqueles duelos da Libertadores do Brasileiro, lá de 81, rivalidade histórica, hein, Atlético Mineiro e Flamengo, né, não só por esses duelos, mas também pela questão do protagonismo do futebol brasileiro, Atlético Mineiro precisa vencer, né, a forcida ficar lá no CT, protestar, a coisa tá feia, é um time que investe muito, e o Flamengo aí praticamente titular, né, com a rascareta no banco, o Ayrton Lucas tá machucado, mas o Flamengo também aí, buscando pontuar no Campeonato Brasileiro pra votar o G6, e o Atlético Mineiro tentando encostar também nesse tal G6 aí, então vamos acompanhar esse grande jogo, né, grandes jogadores aí, Paulinho, Hulk, pelo lado do Flamengo aí, temos Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson, então vamos acompanhar esse grande jogo, se inscreva no canal, redes sociais aqui passando, é, na tela, é, na tela, pra quem quiser acompanhar a gente, e o canal do, do Andrei aí, o Lelis, o link tá na descrição, tá, de músicas aí, e composições, bora acompanhar esse grande jogo aí, que é entre Atlético Mineiro e Flamengo, bora! Chegou o verão, teve um bagunça tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Bonão Caraca, caramba, tirou em cima da linha, mano, ia bom vir direto, cara, ó, segundo o Gabi, o Hulk só cê joga, velho, o céu, o cara desse tamanho aí, mano, tá cheio de... Que cagado! Não, esse aí foi... Ah, o Gabigol! Ah, o que que aconteceu, Gabigol? Deixou escapar o mal, foi, meu, pericazinha, mano! Nossa, é, foi sem querer, foi sem querer essa assistência, que isso, mano? Nossa, foi sem querer mesmo, bateu e rebateu na zaga, sobrou pro Gabigol. O que que tá acontecendo, mano? Que bola do Hulk, mano? Ó, todas as coisas de foto tem direto, né? Ah, Jerm, só era pra você, né? Não, é porque ele tava muito em cima, velho, muito em cima, velho, ó, ele tinha que tirar a força, ó, vou te ensinar assim, ó, velho, você tira a força, Pum! Entendeu? Não deixa só ela transcar, você tira a força da bola. Se ele tira a força ali, ele faz um gol. É, que funciona, velho. Ah, o Ronald e o Carlos. Ah, pá, o Hulk. O cara, cê vê o cara não acertou nem a barreira. Ah, o Hulk, sabe? Tendo acertou nem a barreira, a base da barreira. E passou muito da barreira. Que botado, hein? Saraba jogando muito. Vai pra dentro, vai fazer o gol, filho. Aí, ó. Gol, lá, filho. Gol do Galo, Paulinho, filho. Olha que do que o Vinicius tem. Caraca, em, mano. Ai, coitado do Vinicius, deixa ele botar um pouquinho. Você é louco, mano Que bole, mano Que cortada do Saraje, hein Saraje é bom lateral Tá sudo, vai, vai, vem fácil Chega bem na linha de fundo Saraje é bom, fulgador Salve, rapaziada do nosso canal Irmandade Tricolor, fim de primeiro tempo Não lhe dê pendência Atlético Mineiro 1, Flamengo 0 Um jogo muito movimentado Lá e cá, né, com muita trocação Ofensiva de ambas os lados E o Atlético Mineiro, assim, tá melhor do que o Flamengo Tá buscando mais o gol E o Flamengo tá tendo muita dificuldade de finalizar No gol do Atlético Mineiro, precisa ter mais movimentação E buscar mais a finalização No gol do Galo E o Galo tá fazendo uma baita partida Sofrer um pouco defensivamente E sendo muito perigoso lá na frente Saraje já fez um grande primeiro tempo Paulinho, Hulk na movimentação Dando muito trabalho E um time que pode mostrar muito Tem muita qualidade Então, um baita primeiro tempo Vamos pro segundo tempo aí Se inscreva no canal Mete o dedo no like E te ajude o nosso canal E manda a Tricolor E bora pro segundo tempo Valeu, pessoal Ai, ai Pô Daqui, defesaça do Matheus Cunha F*** Primeiro ele jogou o milho pro alto, né Ele jogou o milho pro alto Nossa Que isso Deu quatro chapéus Não, tem que fazer o gol 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 P*** P*** Já quebra o ritmo Já quebra o ritmo Já muda o jogo Não, né Arrascaeta aí, ó Arrascaeta Golaço Que paulada seca no canto Mengão empate, hein Arrascaeta, hein Paulada seca, hein No mesmo canto do Everson O Flamengo O Flamengo não pode vacilar, né O Flamengo tem muita qualidade A Toretico tava melhor na partida Mas não tem jeito Tem que fazer a raza Nessa situação Ih Ah, brincadeira, mano Que isso, cara Pelo amor de Deus, cara Brincadeira, hein Cortou a... Como que é? O negócio do Galo lá Cê é louco O Gardalo Cortou Cortou Salve Wesley Gol do Flamengo Davi É, esse moleque tá jogando muito, hein Ele que faz muito essa jogada do facão Da ponta pro meio Gol do Flamengo, hein Wesley Virada do Mengão É aquilo que eu falo, né O Flamengo tem muita qualidade, gente Muita qualidade esse time E com a vitória Tá chegando a vice-liderança do campeonato, hein Ó Que jogada, hein Arrasca Arrascaeta, é fã É o que eu falo, gente Decidiu o jogo, né Ninguém mete o pé Num cara desse Dá muito espaço pra um jogador desse É fatal Aí, ó Gula É, calma isso, mano Ó Só o totalzinho Salve Salve, rapaziada Fim de jogo no Independência Atlético Mineiro 1 Flamengo 2 Flamengo vira o jogo em cima do Atlético Mineiro Um segundo tempo Que o Atlético Mineiro teve mais volume Principalmente nos primeiros 20 minutos do segundo tempo É Teve aquela oportunidade do Pavão Depois daquela linda jogada do Zarate Que deu quatro chapéus seguidos numa jogada só E deu o passo ali pro Pavão Que cortou pro lado e bateu O Matheus Cunha fez a defesa Depois o Atlético Mineiro ficou muito atrás, né Deixou o Flamengo com a bola O São Paulo foi colocando peças aí Importantíssimas Luiz Araújo O Arrascaeta, né Que é o craque do time aí É, também entrou É, durante a partida É Logo no intervalo, né O Arrascaeta entrou aí E fez a diferença, né O Flamengo aí com esses caras É Que são protagonistas E que tem um nível técnico diferenciado Resolveram pro Flamengo, né Abriu mais espaço É Com a qualidade técnica que eles têm Individual Individualmente falando E aí É O Atlético Mineiro baixou muito as linhas E o Flamengo cresceu na partida, né Teve uma falta ali Perigosíssima ali na entrada na área O Arrascaeta bateu Encheu o pé ali É Empatou A partida Eu acho que o Everson Deu uma falhada ali Ele esperou A bola por cima da barreira E acabou tomando o gol no mesmo canto E aí o Flamengo cresceu demais a partida, né Com mais posse de bola Rondando mais a área do Atlético Mineiro E aí É Jogada ali É Pela É Uma tabelinha entre Thiago Maia E Arrascaeta Arrascaeta dominou essa bola Rolou pra ultrapassagem do Wesley Que deu só um totózinho por cima É Do goleiro Everson ali Fazendo dois anos pro Flamengo De virado E depois o Flamengo É Ficou mais com a bola Rodou a bola de um lado pro outro O Atlético Mineiro tentou de qualquer jeito As jogadas ali Mas não conseguiu um empate É Resumo da partida Eu acho assim O Atlético Mineiro no geral jogou melhor pro Flamengo Mas o Flamengo foi letal, né É aquilo É um time que pode jogar dessa forma Porque tem caras que desequilibram muito, né Hoje o Arrascaeta saiu do banco E desequilibrou pro Flamengo O Atlético Mineiro no geral foi melhor Que o Flamengo teve mais volume de jogo Teve oportunidades Tava até fazendo um bom jogo defensivamente Mas falhou muito no terço final do segundo tempo E saiu derrotado aí De um jogo que não era pra ser derrotado No mínimo do mínimo aí Era pra ter sido empate Mas o Atlético Mineiro Massimou muito no terço final do segundo tempo E tomou a virada E deu muitos espaços Pra caras que desequilibram, né O Arrascaeta no segundo gol Meteu uma bola ali com espaço Pro Wesley Que pra mim aí Do Flamengo hoje Foi um dos melhores em campo Jogou muita bola o Wesley Um menino aí que é bem criticado Pra ser um pouco afobado Mas hoje fez uma baita partida aí E garantiu a vitória aí Pro Flamengo Que agora é vice-líder do campeonato A nove pontos do Botafogo Claro, o Botafogo joga mais no Curitiba Mas o Flamengo aí Fez uma baita partida Principalmente no terço final Só do segundo tempo Nos últimos 20 minutos do segundo tempo Destaques aí do Flamengo Pra o Wesley E pra mim o melhor em campo aí No geral foi o Saraiva O Saraiva fez uma baita partida Lateral aí do Atlético Mineiro Pra mim o melhor em campo Então é isso O Galo aí continua na crise Na segunda parte da tabela E o Flamengo com essa vitória De virada Que não foi o que a gente viu Nesse jogo Conseguiu a vitória de virada E agora é o vice-líder Da competição E esse foi o Riete aí De Atlético Mineiro 1, Flamengo 2 Valeu pessoal Se inscreva no canal De like Se participa A Júlia de Tricolor É nóis Valeu pessoal Tchau 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 Tchau